Olá pessoal, bom dia! Hoje nós vamos fazer a correção das nossas atividades relacionadas aos modais. Então, por favor, peguem aí a postiva de vocês para a gente dar início às nossas correções. Em seguida, vamos trabalhar hoje o tell or say, certo? Que são duas formas de dizer, em inglês, a palavra dizer ou falar, certo? Prestem bastante atenção porque os dois são semelhantes, são bem parecidos, porém tem apenas uma diferença, tá bem? Então, por favor, peguem aí a postila de vocês. Começaremos as nossas correções na página 24 e assim sucessivamente, ok? Então, a postila na mão, lápis, todo o material necessário. Vamos começar a nossa correção. Então, como falei para vocês, vamos corrigir a 24, a 27, 29 e 30, tá bem? Então, começando aqui, certo? Com as nossas páginas 24, vocês teriam uma tabela para estar ouvindo aí, né? E completando com a significação dos modais. Então, a nossa primeira resposta seria o must, né? Que ele indica alguma coisa que é obrigação, certo? Então, must indica obrigação. O have to já estava aí, também indica uma obrigação, né? A gente viu cada um deles nas aulas anteriores. O should, usado para dar conselho ou fazer uma sugestão. Can, can, é usado para habilidade, né? O could é o passado de can, pode indicar permissão, habilidade ou possibilidade. May, né? Também usado aí para indicar uma possibilidade. Might, também, certo? Só que é quando a gente sabe que as coisas que não tem certeza. E tanto o should quanto o ought to a gente pode estar usando. Então, o nosso quadro com os verbos modais fica dessa forma, tá bem? Façam a correção. Qualquer dúvida, vocês retornem às aulas sobre os modais para poder identificar cada um, cada uso dele, certo? Próxima página. Na página ainda 24, aliás, vocês teriam a questão 2 e letra A e B da 2. O dia colocou aqui a primeira questão da página seguinte, da 25. Então, a 2, ela perguntava o seguinte. Ele queria saber qual era a posição do modal em uma interrogativa. Então, o modal em uma interrogativa vem sempre antes do sujeito, certo? Então, aqui, a resposta está dizendo que o modal é colocado antes do verbo, daí do sujeito, como o verbo auxiliar. Então, sempre eu vou estar posicionando o meu modal antes do sujeito, tá bem? E na letra B, perguntava em uma sentença negativa. Onde era que o modal ia vir? Então, a gente adiciona o not antes do modal. Então, na forma negativa aí, vai vir a partícula not e em seguida vai vir o modal, certo? Na primeira questão da página 25, era só para vocês analisarem as frases e sublinhar a forma correta aí do uso dos modais nas sentenças. Então, ficaria na letra A, have to, né? Que o have to, ele indica uma obrigação ou uma autoridade dentro de uma lei. Como aí está falando, né? Que aqui no Brasil as pessoas votam quando tem 18 anos, né? Em torno de 18 anos. Então, uma obrigação. Have to, certo? Na letra B, vocês têm aí uma opinião. Então, em my opinion, então, é uma opinião da pessoa. Então, é um conselho. Por isso que a gente sublinhou should. O letra C, letra C, musted, né? A negativa, sentido negativo, né? Aí, porque o musted indica também uma obrigação de maneira negativa. E não have to, que seria, no caso, uma obrigação, tipo, mais formal dentro de lei. Então, seria musted. Letra D, letra D, out go, out to, aliás. E letra I, né? Letra I, letra E, que no caso a gente falou letra I, seria o can, que indica uma possibilidade. Tá certo? Já na questão 2, vocês iriam analisar a frase, se era positiva ou negativa, né? Afirmativa ou negativa. E escrever o modal. Então, na letra A, vocês têm duas possibilidades de resposta. Tanto poderia ser o should, quanto o out to, tá? Como indica aí um conselho, então, poderia ser um dos dois. Tá correto? Na letra B, in the USA, people don't have. Então, como aí é uma obrigação dentro de uma lei, don't have to, certo? Usei o don't, meus amores, porque aqui a frase tá negativa, tá? Letra C, seria shouldn't ou musted. Tanto faz, tá? Então, vocês fiquem à vontade pra usar um dos dois negativos ou auxiliares. Letra D, vocês botaram o que? Pode ser o can, tá bem? Pode deixar o can mesmo, tá? Que indica uma possibilidade, uma habilidade, tá bem? In Brazil, né? Também seria negativa. Como indicam a possibilidade, né? Então, pode ser o can't. Forma negativa, can't. Brazilian votes, can. Também indicam a habilidade. Então, por isso, a afirmativa can. Na letra G, né? Uma obrigação, né? Então, aí, como se trata de uma obrigação mais formal, have to, certo? Terceira, vocês teriam aí o textozinho, não é isso? Nessa parte aqui, deixa eu ver. Pronto. Página 26 e 27, vocês teriam o texto. Que são as questões 3 e 4 pra resolver desse texto. Então, analisariam aí cada frase e colocaria o nome do país, do country, certo? Então, ficaria Australia, Britânia, the USA, South Africa, certo? Pra resolver isso, tinha que ler o texto pra saber de acordo com o que tava falando cada um. Questão 4 também, né? Pra vocês colocarem aí o nome do país e também a forma, né? Aí, em relação à política. Forma política de cada país, tá certo? Portanto, questão 1 da página 30, 29 e 30, se não me engano. Deixa eu ficar aqui. Isso mesmo, 29 e 30 era pra vocês completar a primeira questão com a first conditional. O que era o que vocês iriam fazer? Iriam passar todas as frases utilizando if, né? Que é sobre a condicional. Então, coloco if no início. Aí, você colocaria os sujeitos. Lembrando que onde tem essa setinha, você iria adicionar o verbo, né? De partícula de futuro. O que seria o will, tá bem? Então, você pode usar abreviado ou completo. Então, aqui, wins, né? E aqui eu coloquei, he is, party, will. Então, will, porque indica futuro. Sempre quando a gente está trabalhando as first conditional, a gente vai estar usando também essa partículazinha de futuro, certo? Então, aqui, coloquei na letra B o if, certo? E depois da minha vingulazinha, né? Sempre vou estar posicionando o meu will. Esse aqui foi won't, porque aqui é negativo. E a forma negativa de will, won't, tá certo? É, letra C. Aqui também colocaria o if no início, né? Pra indicar a possibilidade aí, né? A condição, aliás. E colocaria aqui a minha forma negativa. Tá, ó. Negativa não. Minha forma de futuro, certo? Com a partícula will. Só que aqui ele veio abreviado. Então, vocês podem escrever o will completo ou o will abreviado. Na letra D, vocês vão posicionar o if também e sucessivamente vão estar posicionando a partícula de futuro, que é o will, logo após essa seta. Tá certo? Na número 2, vocês iriam fazer o seguinte. Vocês iriam marcar a sentença verdadeira em relação ao texto, né? E esse blank aí, I may be filed with, don't feel it with. Então, ele poderia ser substituído aí, né? Ou a condição seria a correta letra C. If we don't act now, tá bem? We didn't, não seria. Won't, não seria. Tá, então, don't. Beleza? Pronto. Passando aqui pra terceira. A terceira também era simples. Você iria apenas substituir as palavras em negrito, as expressões em negrito, por um verbo modal. Certo? Então, na primeira, eu substituí o needed to por have to, tá? Could be allowed to, eu substituí por should, o isn't mandatory, eu substituí por must, tá bem? E na letra D, needed to, desculpa, eu substituí por out to, vem aqui no início, out to, tá bem? Então, você iria apenas fazer essa substituição das expressões em negrito pelo modal, né, adequado, pelo melhor modal possível, tá bem? Questão 4, vocês teriam um texto falando sobre, né, a reciclagem e tal, o uso das sacolas, e é possível afirmar, né, o anúncio, que seria, no caso aí, a letrinha A, né, que é falando sobre as sacolas recicláveis, a gente deve coletar essas sacolas recicláveis. A 5 também era sobre esse mesmo texto, certo? E em relação à expressão musted, que indicaria aí, né, uma campanha individual. Então, o uso do must, ele queria saber em relação a ele, certo? Que temos aqui na frase, ó, all bags must be dried and cleaned with no old result. Então, a expressão must indica, em uma pessoa particularmente, que seria, que não é uma obrigação. Aliás, que tem uma obrigação. Então, must é no sentido de uma obrigação. Não é no sentido de permissão, não é no sentido de possibilidade, certo? É no sentido de uma obrigação. Então, ler assim. Número 6, era só pra vocês completarem o texto, certo? De acordo aí com o sistema eleitoral, né, da política. Então, podem ver aí como ficou o textozinho de vocês, tá? Então, a gente tinha monarquia constitucional, poder executivo, rei, legislativo e o presidente. E agora, vamos para a nossa aula de hoje, que é falando sobre o tell and say, né? Temos aí duas formas de dizer. Quem quiser estar fazendo as anotações é importante. Quem não quiser, preste atenção à aula, certo? Qualquer dúvida, retorna à aula novamente pra estar aí focando no assunto. Então, tell e say significam quase a mesma coisa. Tell, dizer, falar. And say, dizer, falar. Tem significados semelhantes, mas usamos de maneiras diferentes. Por exemplo, esse tell, ele sempre vai vir acompanhado, como eu falo assim, disse que. Então, esse disse que é como se ele estivesse incluído dentro do tell, tá? Já o say não. O say é só dizer. Então, usamos o say quando dizemos algo. Então, eu disse, né? E tell, quando dizemos algo para alguém. Então, imagine que eu tenho outra pessoa aqui e eu estou contando algo para ela. Então, ela vai dizer, Vanessa me disse que, aí vai falar o que eu falei. Ou então, esse say, say, quando eu falo apenas, né? Pra qualquer pessoa que quiser ouvir. Então, eu disse, aí eu vou falar. Agora, se eu falo pra outra pessoa, eu uso tell, certo? Diz, é, Jéssica disse que é amanhã, né? Aí eu falo aí determinada coisa que tem amanhã. Então, é nesse sentido. No passado, fica say, dizer. No passado, fica said, certo? Que é disse. Tell, no presente, dizer. E told, contou e disse, no passado. Lembrem sempre. Say, dizer. Tell, dizer que. Dizer para alguém. Sempre a gente vai lembrar assim. Tell, dizer para alguém. Tá bem? No passado, said, told. Repeat. Said, told. Isso. Exemplos. Então, aqui eu vou dizer. Lara said, she really wanted to be there. Então, eu estou dizendo o quê? Lara disse e realmente desejava estar lá. Então, esse Lara disse, ela disse para qualquer pessoa, certo? Ela não especificou, né? Ela disse para quem quisesse ouvir. Então, eu utilizei aqui o passado do verbo say. O verbo say, o passado, said, certo? E, na minha segunda frase, he told Julie what I was going home later today. Então, ele disse a Júlia que estava indo para casa mais tarde hoje. Então, ele disse para alguém. Ele disse para quem? Para a Júlia. Tá certo? Então, o passado de tell, told. Tá bem? Então, ele disse para a Júlia que ele iria para casa mais tarde hoje. Então, sempre esse told é contar, é dizer para, certo? Dizer para outra pessoa. Tá bem? Vejamos. Na sentença em que eu usamos, 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 tá gente? Aqui não tem esse R não. Na sentença em que eu usamos a palavra tell, direcionamos a fala a alguém. Quando usamos say, não precisamos dizer para quem é, né? Para alguém. Então, lembre sempre. A diferença é essa. Porque se você for traduzir say e tell, vai dar a mesma tradução. Então, é importante que você saiba a diferença. Say é dizer e tell dizer para. Tá? Esse dizer para, dizer para alguém. Nós usamos say and tell com discurso direto. Nós falamos tell apenas com discurso direto, quando a gente quer dizer que é uma instrução ou informação. Então, ambos, os dois, são usados no discurso direto. Porém, se eu uso tell, é no sentido de eu dar uma instrução ou uma informação. Exemplo, Amy said, good morning, Mr. Harry. How are you? Então, ele disse o quê? Amy disse, bom dia, Sr. Harry. Como você está? E ele respondeu o seguinte. Good morning, I'm fine. She said. Então, ele disse, bom dia, eu estou bem. Ela disse. Isso? Então, se a Amy disse bom dia para a senhora Harry, como vai você? Ela respondeu, bom dia, eu estou bem. Ou seja, esse disse ela, está direcionando aí a senhora que respondeu bom dia para a Amy. Tá? Já na minha segunda frase. My father told me. My father told me. Open the door. Então, meu pai disse, abra a porta. Então, se o meu pai disse, ele disse para alguém. E esse alguém seria quem? Eu. My father told me. Ou seja, meu pai me disse para eu abrir a porta. Tá certo? Então, lembrei sempre. Dê uma instrução. Não foi isso? Abra a porta. Foi uma instrução. Posso estar usando tanto a instrução como a informação no discurso direto. Tá bem? Usamos o tell quando queremos dar um conselho ou uma ordem. Então, vamos fazer da seguinte maneira. Tell plus. Object plus infinity. Então, o tell mais o objeto mais o infinity. Exemplo. She told him to go to sleep. She told him to go to sleep. Ela disse a ele para ir dormir. Então, ele deu uma ordem, né? Diz para ele dormir. Vamos dizer que seja seu irmão. Então, você chega lá e diz, pulando. Mãe, diz que você fosse dormir. Então, tá dando uma ordem. Ou a gente pode estar expressando um conselho. Então, sempre que estiver nessa parte de dar ordem ou conselho, vamos ter o tell, né? Que aqui tá told, que é passado. O objeto e o verbo no infinitivo. Tá bem? Já no segundo, vamos ver o segundo. He told her to sit down. He told her to sit down. Ele disse a ela para sentar. Certo? Então, ele disse a ela para sentar. Sempre esse tell, né? No presente ou told, no passado, vai dar a ideia de que vai dizer para você, dizer algo para alguém. Então, he told her. Ele disse a ela. Se ele disse, ele disse para alguém. Tá bem? Então, não esqueçam. A diferença é bem facinho da gente estar lembrando, né? E agora vamos para um praticando. Certo? Para a gente finalizar aqui. Dá uma pausa no vídeo. Faz a anotação das atividades para você tentar resolver, para saber se está indo certo ou se está indo errado. Tá? Então, essa frase é a primeira. Ficou faltando o número 1 lá. Então, nós temos. He, assim, ó. He didn't care about the job anymore. Então, he said or he told. He said or he told. E aí, ambos estão no passado. Said e told. Tá? Então, ele disse... Qual seria? Isso mesmo. Ele disse, said, né? A ele que não... Ele disse para ele, né? Sobre o trabalho. Então, said. Said. Tá bem? Let her be. I forgot to. Happy birthday to her. E agora? Say or tell. I forgot to. Vamos ver. Colocaram que opção? Isso. Quem colocou a A? Parabéns, tá? I forgot to say. Então, ela disse, né? Feliz aniversário para ela. Tá bem? Let her 3. Number 3. What did you... The bus. What did you... The bus. Então, qual seria a minha opção correta? Isso mesmo. Let her be. What did you tell the bus? Certo? E number 4. Como ficaria a number 4? Me digam aí. Do you know how to... Good morning in French. E aí? Qual seria? Isso mesmo. Say, né? Do you know how do you say... Como dizer bom dia em francês? Não é isso? Então, conseguiram acertar? Espero que tenham dado certo, né? Conseguiram acertar aí direitinho. Então, relembrem. O say, eu uso para dizer o quê? Para dizer. Simplesmente para dizer. Né? Eu para todos. Vamos imaginar assim. Já o tell. Tell. Eu uso para dizer algo para alguém. Né? Então, é de mim para outra pessoa. Né? Eu e outra pessoa. O passado de say é said, disse. E o passado de tell é told, disse. Né? Muitas ações vocês podem encontrar como contou. Por isso que lá no início da aula eu coloquei lá entre parênteses. Disse ou contou. Tá bem? Então, vocês vão sempre estar associando a isso. Say, dizer. E tell, dizer para. Tá bem, meus amores? Então, thank you very much to watch for a class today. Have a nice day. E façam aí as atividades. E façam as correções. Tá bem? Estudem para a nossa prova. E um beijo no coração de cada um. Goodbye.